Olá, seja muito bem-vindo ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui. Bom, estou aqui para falar a respeito do curso online preparatório para a Caixa de Previdência de Cubatão, cargo escriturário. Foi aberto edital, são sete vagas imediatas, mais cadastro de reserva no decorrer do prazo de validade do concurso. E nós aqui do Vencendo Concursos montamos um curso online completo para você, para que você consiga a tão sonhada aprovação no concurso. Eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar as vantagens do nosso curso preparatório. Então, olha só, acompanha aí comigo. Bom, em primeiro lugar, assim que você adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato, é isso mesmo. Já recebe aí no seu e-mail os dados de acesso com login e senha da plataforma Vencendo Concursos. Você terá também acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. E no curso, teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, por matéria e por assunto. Tá certo? Você também terá o material em PDF. O material em PDF serve como complemento do seu estudo, haja vista que o nosso foco aqui são aulas em vídeo. Mas muitos alunos gostam também do material ali escrito para acompanhar as aulas. Ok? Bom, eu vou navegar dentro da página do curso, inclusive, abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter o link do curso. Você vai clicar e será redirecionada a página do curso. Bora lá? Para você conhecer? Então, vem comigo aqui. Vamos navegar juntos para você visualizar comigo as informações mais pertinentes, tá bom? Então, valor do curso, gente. Primeira coisa, né? Valor do curso normal, R$597, mas você não vai pagar isso. Estamos com uma promoção especial de lançamento no valor de apenas R$247,00, ou 12 vezes de R$24,65. Tá bom? Então, para fazer a sua matrícula, basta clicar nesse botão amarelo aqui, você vai ser redirecionado, vai preencher seus dados, escolher aí a forma de pagamento, pode parcelar, como falei, no cartão de crédito em até 12 vezes. Certo? O curso é online, acesso imediato, matéria em vídeo, PDF, tudo o que você realmente precisa para ser aprovado nesse concurso. Olha só os módulos. Então, você vai ter um módulo de apresentação em boas-vindas, onde eu mostro como que funciona a nossa plataforma, módulo de português gramática com 53 aulas, teoria e questões comentadas, português e interpretação de textos, 15 aulas, matemática, 42 aulas, conhecimentos específicos, cerca de 50 aulas disponíveis para você. Vale lembrar que dentro da plataforma, a parte de conhecimentos específicos, nós subdividimos em tópicos, tá? Então, tem arquivologia, tem conhecimentos básicos da administração pública, atendimento, entre outros. Módulo informática, 45 aulas disponíveis com o professor Fábio Augusto. Módulo lei orgânica de Cubatão, 15 aulas já disponíveis com o professor Marco Antônio. E o módulo Estatuto dos Funcionários Públicos, que é com o professor Fábio Inácio. Vale lembrar que até esse presente momento, no momento que eu gravei esse vídeo aqui, as aulas do Estatuto estão em gravação. Mas, bem rapidamente, elas serão disponibilizadas para você e você não precisa esperar a aula de Estatuto para ficar pronta, né? Você já vai estudando o que já tem, mais de 200 aulas disponíveis aí para vocês, tá bom? Aqui tem alguns depoimentos dos nossos alunos que foram aprovados em concurso, tomaram posse, estão trabalhando já. E é interessante você dar uma lida aí, tá bom? Então, aqui, mais uma vez o valor. E, por fim, nós temos algumas aulas demonstrativas. Você pode clicar aqui abaixo, assistir algumas aulas, para você, obviamente, ter uma ideia, uma noção de como são as aulas ministradas pelos nossos professores, tá certo? Bom, seguinte, como eu falei, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter o link. Você vai clicar nesse link para chegar até essa página do curso preparatório e ter todas as informações necessárias, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, poderá entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Tá aí os números, ó, 947838693 ou 974656052, para que possamos sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório. Lá na página do curso, eu também tenho o chat online. Se você, na hora, estiver fazendo sua matrícula, tem alguma dúvida, pode chamar a gente também lá no chat online, que, obviamente, vamos sanar também as suas dúvidas por lá, tá certo? Bom, gente, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Clica no link, já faz a sua matrícula e já começa a estudar aqui no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Valeu, até a próxima!